É uma honra encontrar-me aqui, neste... Nós, os filhos do povo sofredor de Timor-Leste, temos o dever de vir aqui expor a todos os amigos daquele povo. Que necessitaremos de muita ajuda. Ajuda de emergência para o ano que nós vemos à nossa frente, o ano 2000. Ajuda para reabilitar as infraestruturas básicas que foram destruídas totalmente. Ajuda de assistência humanitária para alimentação e medicina. E assistência médica ao nosso povo que começa a sofrer fome e doença. E ajuda, sobretudo, moral e psicológica, para sanar o nosso povo da trauma, da grande trauma que está vivendo, mesmo na orla da sua independência. Sobretudo, o problema de segurança deveria merecer a atenção dos amigos de Timor-Leste. E que, muito depressa, a operação de forças de paz possa chegar e salvar vidas do nosso povo. Peço desculpas, mas eu tenho que retirar a todos a administração do Presidente Clinton, aos digníssimos senadores e congressistas e ao Estado, a todo o Estado que trabalha.